Fala galera do Backstage, como é que vocês estão tudo em ordem? Seguinte galera, viemos aqui no Medina Race Tuner Mandamos dar um banho na nossa M118 Mandou lavar por baixo, tudo O que nós vamos fazer agora galera? Aquele teste Nós vamos trocar o óleo dela de novo Pra ver se em pouco tempo já contaminou o óleo novo O pentocinha aí, que legal, já tirou o filtro de ar Aqui está o filtro de óleo, original BMW Vocês sabem que eu sou chato com peça, tem que ser peça original E o que eu acho legal do filtro de óleo original BMW É que vem até o anel de vedação do filtro e do cárter também Vem tudo novinho, original BMW, chancela BMW aqui Está com o filtro da BMC É da BMC ou RS? Eu esqueci o nome RS RS, tem certeza? Vai dizer que não é O Wilkson já está aproveitando pra dar aquela inspecionada, né Wilkson? Se tiver alguma coisa errada, você avisa Tem um melejado de óleo ali embaixo, né? Parece Embaixo parece que tem um melejado A rendação do cárter inteiro está melejado Ah é? Vai ter que trocar então Ah é o cárter que está vazando, então Não é coisa em cima não que está vazando Tem um melejado aqui ó, nessa tampinha aqui, nesse selo Mas e aí, como é que faz pra arrumar isso aí? Ah, eu tenho que ver É um selinho, não, esse aqui é um selinho Vem aqui E tem que ver aqui ó, se não é da tampa também A gente vai ter que ver isso aí, esse carro tem que ficar perfeito Porque eu quero fazer um... Esse motor tem que estar perfeito E a turbina está muito ruim? Dá pra ver ela? Rapaz, ela tomou uma pedradinha Ah? Ela tomou uma pedradinha que chega a dar uma coisada na pá dela Mas eu não sei como que a turbina toma pedrada, cara Comendo com filtro ruim Com filtro ruim, né? Vou funcionar sem fio Esse carro sempre teve filtro Sempre teve filtro, esse que é o pior Show de bola, hein? Tá no nível, né? O arrefecimento também Tá no nível, tudo vermelhinho, gostosinho, bonitinho, cheirosinho Aí nós vamos erguer ela no elevador, galera Pra vocês verem como é que ficou a lavagem por baixo Tá? O cara disse que caprichou pra nós aí na lavagem do carro Galera, tem conteúdo aqui no Medina, hein? Até Mini Cooper mão inglesa tem aqui Só pra vocês terem uma ideia Mini Cooper mão inglesa Subaru GTI Golf 1.4 Camaro com motor de ZL1 Aqui tem tudo, né, Wilson? Tem, tem de tudo Eu tô achando que a maior concentração de carro bom por metro quadrado Tá por aqui, né? Diariamente sempre tem Cara, essa DMzinha tá bonitinha Tá bonitinha, né? Fala sério E ela tá bem cuidadinha, não tá? O que você achou? Eu achei legal pra caralho Com um carro de quase 100 mil quilômetros, 10 anos de uso, tá bem conservada, eu acho também Todo mundo elogiou Quem pôs a mão nela, até o Rezek, que é... O Rezek, ele é chato com o carro também Ele também elogiou o estado de conservação O óleo novo tem que dar uma limpada, meu tio O quê? O óleo novo tem que dar uma limpada no filtro, lembra que ele dava preto? É, né? Eu tenho certeza que vai sair comprometido esse óleo daí Pode ter certeza Tinha que ter lá na foto aqui pra... Tudo que vem no painel pra... E vir aqui depois tirar ele Agora eu quero ver Deixa eu perguntar uma foto aqui Oi O que que você ia falar? Você viu esse mini? Vi Filma? Só mostro... Pode filmar esse carro? Esse é dos anexos, né? É, é o colicionador, né? Então, você faz a revisão de todos os carros dele Esse é massa, né? Chama a atenção Puta, esse carro... E eu que gosto de Bini Cooper, então... Pois é, eu tô falando, olha lá, hein? Hum, vamos ver se ficou... 1985 Ah, é oitenta e cinco esse mini Vai ficar preto, originário Fazer uma revisãozinha básica E aí, é fácil fazer revisão desses carros diferenciados? Aí, peça só na Europa, velho Só na Europa, né? Tá vendo aqui pra ver o que a gente vai precisar Esse aí é só na Europa Entendi, tá vendo o que vai precisar Vai ter que pedir Na hora que chegar, vem troca Tem enrolamento, tem um negocinho Aí, você tem como... Aí, monta de novo Pede tudo Esse aí é difícil, tá? É O que que você identificou? Não, eu tô dando uma olhada Eu tô falando que ficou legal, né? Arramado é outra coisa É Mas o escapamento tá sujo O escapamento vai ter que dar uma segunda mão É, o escapamento tem que erguer ele, assim Na planta lá Pegar uma lixinha fininha, assim O produto, vem só... É, né? Fica limpinho Mas o alumínio ficou tudo branquinho Ficou tudo legal mesmo Ficou legal Isso aqui tava mais sujo, ó Saiu bem a craca do intermediário Trouxe até pastilha de freio pra ela Que eu tinha comprado antes dela ser presa Da Brembo Rapaz, se ele tá quieto é porque ele não achou nada Não, os coxinhos tão filéu Quando eles estoram, eles estoram essas lucinhas e vazam óleo preto igual um piche Ah, é? É Então o coxinho tá zero O que tem aqui vazamento é aquilo que eu mostrei A pressão de óleo da turbina estraga um anelzinho Às vezes porque o povo tem parado Aí vaza É por isso que tá merejando tudo ali, ó Descendo ali E aqui na... Parece ser no retentor da polia dianteira do Vira aqui que tá vazando também Às vezes ressecou de ficar parado Pode ser mesmo E aí vaza, vaza onda assim Você só vai comprar um Tem que comprar o quê? Retentor Retentor do quê? Da frente aqui do motor Retentor da frente do motor? É, na polia do Vira aqui da frente aqui, ó Eu vou ver lá na BMW E o alternador vai ter que tirar, né? Isso, o alternador tem que tirar só Esse alternador, eu vou falar pra você Não é a primeira vez que ele dá BO não, viu? Mas, né, nas BM é normal Ele tá dando muito BO Tem hora que você para o carro No start-stop ele não quer ligar o carro de novo Tá umas encheção de saco esse alternador aí mesmo Pode ser por conta da bateria Bateria zero, Moura, AGM, de dois conto a bateria Tá faltando plástico aqui, ó Tem um suporte, o outro, o terceiro, não tem, ó O quê? Vai uma tampa Vai o plástico aí, vai aquele papelão, né? O peito de aço é inteiro, de várias vezes Sabe o que pode acontecer? Ficou no reset essas coisas Ah, que bom Melhor comprar novo Cuidado aí, porque ele tá quente Ah, vamos ver que cor que vai sair o óleo Já vai sair preto ou não Galera, a gente trocou o óleo hoje E nós estamos indo trocar de novo o óleo Só pra ver Vamos ver Vamos ver Nossa, já saiu preto, hein? Já saiu preto de novo Cara, o que você me falou o óleo que foi trocado hoje? Sair dessa cor normal? Ah, velho Um pouco É que às vezes o motor gasolina, ele carboniza por dentro, né? É, né? Sabe o que vai ter que pisar? Direct aqui Ah Não usaria aqueles agentes de limpeza dentro do motor, não Não Porque se tiver É assim O motor junta a borra nas paredes do bloco Nas galerias E aí o que acontece? Se você usa aquilo lá Ele não libera Ele não solta essa borra na hora Ele vai soltar depois Aí é onde ele entope a bomba de óleo E aí funde Piela Calma Mais correto é estar fazendo sempre a troca de óleo Diminuir então o tempo da troca E usar sempre um óleo bom Porque daí por si só ele vai limpando E outro? Diminuir, né? O tempo O pau goiano sempre vai fazendo ele limpar É, né? Isso que é legal de carro acelerado Carro acelerado o motor é limpo Pronto, galera Vamos efetuar agora a segunda troca de óleo O que que nós vamos usar? Motul? Cara, eu vou ver a certificação dela Na maioria das vezes é 5,30 Eu tenho Motul Tem esse sinergia aqui que atende Se você não quiser eu tenho Castrol O que que tá o preço desses óleos? É esse aqui, ó É, né? BMW Você pode ver que na tampa de óleo dela Tem o símbolo da Castrol Ou seja, qual que tá mais barato dos dois? O motor é mais barato? Ah, então vamos de Motul mesmo Cara, esse Castrol é caro assim? Esse é o que usa nas Amarokas Ahn Ele é o recomendado pela Volvo Esse aqui é diesel então? É, pra Amarokas Ó, tem de Ford também É, esse é de tipo de Ford Tipo, eu tô gostando Ah, fluido de freio Eu queria ver também Será que as vezes o fluido de freio desse carro tá bom? Tá ruim? Não sei Cara, gravei só olhando lá em cima Mas aí o correto é fazer a troca Fazer a troca, né? Ficou parado um ano e pouco, né? Eu acho que precisa Por acaso essa borracha que vai ir nesse parafuso ou não? Não, essa borracha vai na tampa que o Otis tá lavando Mas vai duas borrachas? Aham Mas é engraçado É porque aquele outro não era Eu acho que deve ser uma pra cá, né? Ah, mas é também Na hora do tampinho ali É que aqui, ó Como ela é antiguinha Tá fazendo Tá faltando uma pontinha aqui, aqui, ó Que vai a borrachinha menor Aí só vai a grande em volta Tá faltando uma peça aqui, então? Aham E agora? E na maioria das vezes Ela vê uma pecinha que vai na ponta aqui E aí vai aquela borrachinha de pontinha Aí como com o uso E o tempo resseca, né? Ela quebra E o caso dele já tá sem Só vai a externa que faz a vedação da tampa Entendi É, né? Interessante, né? Interessante Eu acho que dirigir esse carro Deve ser uma experiência Bem diferente, né? É, você manobrou ele? Hoje é estranho, hein? Você manobrou ele? Manobrou ele pra colocar ele É muito estranho Não, imagina Porque o volante fica em outro lugar, né? Olha o escape no meio Igual do Mini S Legal, né? Show de bola Comedina Confessa pra nós Ela tá mais bonita que o A3 ou não? Qual o A3? O seu Eu prefiro o A3 Você prefere o A3? Lola É da gente, a gente valoriza, né? É Não, mas tá bonito O banco é até 1.8 Debaixo do capô, né? E aí tá rendendo Não, aquele 1.8 Anda muito mais que isso aqui Não dá nem graça Mas deu um bom, viu? Mas de estética A cor, a estética O kit M Dá uma valorizada boa no carro, né? É que quando jogou as rolas na vizinha Ficou É É que você sabe Você sabe como que é a frente da A3? Duas portas Duas portas é mais legal também Chama Não, mas essa é séria Não, e essas rolas é Casa Casa, né, cara? Aí, tipo assim É umas coisas Tipo assim Ó Coluna Black Piano A base do retrovisor Black Piano Não vem na A3? Só na A3? Eu fiz tudo Igual é na A3? Aí falta pôr o farol agora Que eu vou falar Nove horas pra pôr esse farol Tá lá em casa Tudo, mas Parece que precisa trocar chicote Ih É mais coisas do que eu imagine A lanterna foi plug and play É dar um A3? E essa barra não tem Mandei fazer também Ela vem preta, né? Original Aí eu pintei de azul Filtrinho zero agora Lavou Olha lá o Medina Namorando a 118 E é o mesmo ano Do seu carro Aliás, ela é 12 e 13 Se eu não me engano Caralho Ela é 12 e 13 É a primeira Série 1 Que chegou no Brasil Ela é 12 e 13 Ou é 13 e 13 Nem lembro Mas acho que é 12 e 13 Eu acho que ela é 12 e 13 ainda Não é nem 13 Ela é 12 No vidro é o que? D No vidro é D É 5B ou 5Q a placa? 5 e 1 A perda 13 e 13 Ah, ela é 13 e 13? É Engraçado achar que ela Então é o mesmo ano Do seu carro Ah, você tem que tirar aqui E trocar o A medação Só que hoje não dá Porque já fechou lá De resto, você não viu nada Muito ruim nela? Além dessas coisas que você falou? Não, ela tá Bonitona Só tem que desmontar Igual eu falei Retirar o alternador E tal Comandar Trocar a polia lá Trocar o retentor lá Da Da polia dianteira Do Bira aqui E tem que desmontar aqui A pressão da turbina Aqui, ó Porque o carro é da sessão Por isso que tá vazando Ela tá fumando, cara Só que ela Ela fuma é aquele Você sabe aquele problema Do THP lá Que faz fumar Eu acho que ela tá fumando Depois a gente vai ter que Dar uma olhada ali Esse 1.6 aqui, cara Se não cuidar Ele fuma Aí pra piorar Tá aqueles mapas De pops and bangs Que aí sai fumaça Junto com fogo também Aí eu já nem sei O que é fumaça De motor fundindo O que é fumaça De pops and bangs Ó, eu achei outra Mangueira aqui, ó É assim, ó Essa mangueira aqui, ó Tá com as travas quebradas Sim Tava caída lá pra baixo E aquela daquele dia Também tá com as travas quebradas Correto é comprar essas duas Entendeu? Tem que comprar É, ó Porque as travinhas Vai delas Deixa eu tirar uma foto disso aí Eu vou ter que pedir Lá na concessionária Tudo isso aí Essas travinhas daqui Então, né Ó, quer ver? Eu vou te mostrar aqui, ó Tá vendo a travinha? É assim, ó Ela tá quebrada Ah, entendi E essa também, ó Tava solta aqui, ó Tava caída lá embaixo Por isso que o carro Tá uma falhação É, porque ele muda a leitura No sensor de massa de ar Por isso Por isso que esse carro Tá numa falhação Que eu vou te falar, velho Aí fica loucão, entendeu? Esse cano aqui Foi a maior dor de cabeça Da minha vida Eu lembro Original custava mil reais A gente comprou um paralelo De cem reais O carro não andava Tinha que comprar o original Pro carro andar Porque a pressurização Não dava certo Com a mangueira paralela Aí eu fui lá no condicionário Mil reais Comprei isso aí Aquela 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 X6M Que nós mexemos Esses tempos atrás Também o Esse cano da turbina Das duas Eu tive que trocar Porque ela é colada Essa boquinha E ela descolou Porque resseca Muito calor Essa peça aqui é nova Aí Eu tive que descolar Galera Até que Até que a C18 Tá passando no crivo Viu? De manutenção Tá melhor que muito carro Da frota Tá melhor que muito carro Eu vou ter que comprar Essas travinhas Mais aquele negócio Que você falou Eu vou ter que anotar tudo Isso aí Tem que anotar tudo Galera Enquanto a gente Não compra essa peça O Wilson vai fazer Uma gambiarrazinha Aqui Pra não soltar Mais esses caninhos Porque isso aí São motivo Pro carro ficar falhando Tá Mas eu já vou Encomendar lá Na concessionária Isso aí E aí Quando chegar A gente instala Aqui no carro Isso daí Tá Então Por enquanto Uma gambiarrazinha Aqui Só pro carro Não Não dar B.O. Esse caninho aqui É responsável Pelo que? Cara Ele é um vácuo Eu nem sei Como se explicar Tá com a travinha Quebrada Ah Peraí Gimeno Segura aqui Que eu vou tirar uma foto Esse caninho Não vai ter jeito Galera Não tem como Precisa disso aqui Pronto Já tirei a foto Que eu queria Aí vamos falar Pra Samara Encomendar E a gente busca Na calçada Da Javiera Ô Medina Você curte Que eu não curto Entrar na Javiera Eu falo pra mulher Levar lá na calçada Que eu falei Eu não entro Nesse estabelecimento Traz a máquina E a peça Aqui na calçada Vai até na calçada Me entrega a peça Lá na calçada É porque Só tem duas pessoas Que eu gosto Lá É o Risley E a Samara Das peças O resto Pra mim Pode cavar um buraco E enterrar todo mundo Já faz Já já Você vai filmar Ele lá Os L1 Os L1 Aí Tá no Dino Amarrado Tô colocando Os últimos mapas Amanhã vai dar pra gente gravar um conteúdo dele Já Então galera Vai ter conteúdo com Com o Camaro Não vamos revelar potência Amanhã a gente Amanhã a gente grava ele Aí vocês vão ver esse carro aí Já viu uma potência dele Já veio o esperado E agora Tá na fase de acerto Final Aí já Tá quase pronto o carro Ah é Ah então nós temos que vir amanhã aqui De menos Filmar o Camaro Amanhã Nós estamos esperando Quanto tempo né Pra filmar esse Camaro Quanto tempo Que nós estamos esperando Pra filmar esse Camaro E aquele Subaru ali Legal também Ah é manual Motor Beleza Pitimbo de novo Pitimbo de novo É velho Semana passada Mostrei Agora eu vou ocupar É Aí galera Agora um Motul 6 e 100 Não é o óleo mais top Da Motul Mas é um óleo muito bom também Custo benefício Muito bom Quanto custa o litro Desse óleo aí Mais ou menos Cara Só pra galera Ter uma ideia Aqui na loja A gente deve custar uns 65 Uns 65 Nossa Bem mais barato Que o original BMW O original BMW Quase que eu comprei 100 reais o litro Lá na Javier 110 A gente tem o 800 Que é o que eu coloquei Naquele Golf hoje Muito bom Tipo O superior é esse aqui Ah é? E o superior é o original Tudo Devia ter colocado Um 800 né Não? Não tinha sim Até bom Não tem tanta necessidade É uma Não sei É mais pra carro De alta performance né Mas o cara colocou Num Golf 1.4 ali Não precisa de um cara Morte nos 4 horas É 1.4 não Aquele preto é de 200 Ah foi no 2.0 Achei que você falou Que colocou nesse vermelho Vermelho é GT É 1.4 Em preto é GT Show de bola O povo tá pedindo pra mim tirar o M135 Aqui de trás Galera eu acho que eu vou Vou tirar mesmo Eu pensei em duas opções Deixar só o emblema M Que é alusivo ao kit M Ou Deixar o 118 mesmo Igual é na Europa Porque na Europa tem 118 com kit M Existe lá Então é uma possibilidade também Mas é que eu acho legal o emblema M135 Dar uma cara de mais cara pra ela né Todo mundo cai igual pato Todo mundo que olha Acho que é 1.3.5 mesmo Até o Medina Quando eu vi ela Uai que carro que é esse O legal é que esse carro aqui galera Essa configuração Do jeito que ela tá montada agora Buga todo mundo Ninguém entende nada O povo olha e fala Caramba que carro que é esse Eles acham que é qualquer carro Menos uma 118 Você tá vendo se tem erro no carro? Não Tô zerando Troca do óleo Ah Agora tá 8 mil quilômetros Peraí que ele não acabou Vamos ver se ele vai mudar Mas apareceu algum erro na central Alguma coisa? Ainda não li Só entrei direto Esse aparelho lê ou não? Lê Lê né Agora tá fazendo o teste do sistema Nossa Tem uns defeitinho Pode ser por conta da bateria velha Que acontece Como ficou aquele dia Foi da partida Bateria velha Enche o saco E como não passou o aparelho Deu muito defeito Deu ficar salvo na memória Ah entendi Por isso tá aparecendo Esse bando de defeito Isso Vamos apagar a memória E aí Depois você dá Amanhã Na hora que você voltar Eu passo de novo Ah entendi Aí de hoje pra amanhã Olha Nenhum tá ativo Entendeu? Nossa Mas deu bastante coisa Mas enfim galera É isso aí Amanhã a gente vai voltar aqui Aí passa aparelho Faz o que tem que fazer Beleza? Então é isso aí galera Espero que você tenha gostado do vídeo E aguardo vocês Para o próximo vídeo do canal Beleza galera? Falou! Tchau! Tchau!